Boa tarde gente, meu nome é Lindaura e eu vim aqui ensinar a vocês como vocês fazerem em casa uma agulha artesanal de crochê. Eu peguei na minha cidade aqui uma madeira assim, essa aqui por exemplo tá torta, mas só um exemplo. Uma madeira que eu encontro aqui, pode ser qualquer tipo de madeira aqui por dentro, ela tem um revestimento assim mais suave que dê pra você fazer. Você modelar ela. E assim, aqui na minha cidade eu não tava encontrando aquelas de bambu, não conseguia. De jeito nenhum, porque aqui é muito difícil e eu acabei conseguindo fazer essa técnica, né, aqui. Então eu peguei esse pedaço de madeira e você pode pegar qualquer objeto que seja assim de cortante que dê pra você fazer aqui. Eu no caso usei a faquinha de mesa, mas você pode usar a tesoura assim, ó, e fazendo isso. Você risca aqui, como você tá vendo aqui, ó, que eu dei uma riscadinha, pode ser com caneta normal. Você risca e você começa a fazer isso aqui, ó. Você começa aí, ó. Você percebe que quando você for testar, você vai ver que com a tesoura fica mais lisinha do que com a faquinha de mesa, ó. Bem macio e bem fácil de trabalhar. Depois eu peguei aquelas lixas velhas normais, pode ser qualquer tipo. Tirei isso aqui, deixei só um lado e dobrei essa parte. Então você vai fazendo assim por dentro, nessa parte aqui. E por fora você vai lixando tanto aqui, ó, pra arredondar, quanto todinho pra tirar essas partes ásperas, como eu fiz aqui. Elas vão ficar assim, ó. Se você fizer com pau torto, ela fica assim. Mas se você pegar um pauzinho que esteja bem certinho como esse, ó, pode observar aqui. Tem essa aqui menorzinha. Olha só. Então o que foi que eu fiz? Tem várias coisas, olha só. Vários tamanhos. Várias coisas, percebeu? Eu peguei essa partezinha da lixa e fui fazendo assim, ó. Aqui e aqui. Fui arredondando, arredondando. E aqui eu fui lixando aqui, ó. Lixando aqui todinho. No final eu pintei com tinta de tecido. Você pode escolher a cor, ó. E pode ser aquelas tintas que saem com água também, normal. Eu já tinha elas velhinhas aqui pra me usar. E se você ver que a linha tá, é, pouco áspera, você pode passar uma base de lenha. Ou você pode fazer uma misturinha dentro assim, ó. Você pega um copinho assim, você coloca cola e álcool. Para duas quantidades de cola, uma quantidade de álcool. Então, você pega o pincel e passa todinho aqui no seu, na sua agulha. Aqui, ó, todinho. Você vê que ela fica com brilho e bem fácil de trabalhar. Então, aqui eu trabalho com o fio de malha. Eu faço aqui, só pra dar um exemplo como ela dá pra trabalhar. Você vai folgando. Ó, aqui você já vira. Dá pra você fazer. Assim, gente. Essa aqui eu fiz não foi com a tesoura. Por isso que com a tesoura é melhor pra ficar mais lisa. Essa aqui foi com a faquinha de mesa. E eu passei uma camada de... De base. Pra mim poder deixar ela mais lisa e mais fácil de trabalhar. Pra mim fazer o crochê. A agulha que eu tinha eram... São números pequenos, assim, ó. Números assim, ó. Agulhas de números pequenos. Números. E a maior que eu tenho é essa. Então, elas são difíceis, doem a mão de trabalhar com crochê. Eu achei esse método. Se vocês gostarem, curtam e compartilhem o meu canal. Pra ajudar na divulgação. E qualquer dúvida pode se inscrever e comentar aí no vídeo que eu vou responder.